Santo nome do Senhor, segundo o mandamento da lei de Deus, não tomar o seu santo nome em vão, digno de chicote todo aquele que tomara o seu santo nome em vão. Deus é amor, mas acima de tudo respeito, respeito. O santo nome de Deus é tomado em canções que não são louvores a Ele, canções mentirosas. O Senhor é a própria verdade, não compactou-a com mentiras. Um louvor a Deus é lindo. O próprio Davi louvava a Deus com sua arpa e alegrava a Deus. Mas nós, muitas vezes, estamos usando o nome de Deus em mentiras, músicas mentirosas, histórias mentirosas, falsos amores mentirosos, cantados, né? E, sem respeito, para com o nome de Deus. O santo nome de Deus é usado em piadas e sem temor nenhum de Deus. Músicas que, às vezes, você, sem maldade, você não está desejando mal, mas está pecando, tomando o santo nome de Deus em vão, em mentiras, numa história que não está acontecendo. Os judeus tinham medo de pronunciar o santo nome de Deus, porque era tão santo, tão santo, que se causava medo de pronunciar. E, hoje, nós vemos o santo nome de Deus usado de forma tão desrespeitosa e de forma até enganosa dentro da própria igreja, muitas vezes, usado o santo nome de Deus para fins lucrativos. A situação é essa que já irritou Jesus, que usou o chipote para expulsar os ventos do anjo do templo. Usando o santo nome de Deus também, no lugar onde era para se usar o santo nome de Deus com verdade, usava-se para mentir e para comércio. E, como nos dias de hoje, em muitos lugares, não todos, mas em muitos lugares, vamos respeitar o santo nome do Senhor.